A Polícia Rodoviária Federal realizou do dia 19 de outubro, dia do Piauí, até ontem, 22 de outubro, domingo, a operação Dia do Piauí. Segundo os dados divulgados pela PRF, na manhã de hoje houve uma diminuição no número de acidentes em todo o Estado. Fazendo esse recorte, claro, desse período de operação em 2023 comparado com o mesmo período do ano passado. Quem vai explicar melhor para a gente esse balanço, esse resultado e os números é a equipe de reportagem da Júlia Borges, que vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto. Júlia, novamente, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde Clebson, boa tarde para você que está acompanhando o nosso jornal. Clebson, a operação Dia do Piauí foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal no último dia 18 de outubro, na última quarta-feira, e teve fim ontem às 23 horas e 59 minutos do domingo. E após cinco dias de intensas fiscalizações, a PRF pôde constar uma queda no número de acidentes com vítimas fatais. Mais diversas outras infrações foram registradas e a gente vai conferir um pouco desse balanço agora aí na sua tela, relacionadas aí às infrações registradas, todas as ocorrências registradas pela quarta delegacia da PRF, que fica aqui em Picos. Em relação a embriaguez ao volante foram 14 ocorrências, condutor ou passageiro sem o capacete 53 ocorrências, sem o uso do cinto de segurança 22 ocorrências, ultrapassagens perigosas 19 ocorrências e 39 ocorrências aí da falta do descanso do motorista profissional. Em relação a ocorrências criminais foram registrados três crimes ambientais, uma prisão por embriaguez ao volante, um cumprimento de mandado de prisão relacionado à pensão alimentícia e três ocorrências de porte de droga para o consumo. Ao todo, 746 pessoas foram fiscalizadas, 737 veículos foram fiscalizados, dando um total aí de 483 infrações de trânsito e cinco acidentes sem óbito. Esses acidentes foram registrados no município de Picos, Dom Expedito Lopes, Oeiras e Elês Bom Veloso. E na manhã de hoje nós conversamos com o chefe de policiamento da PRF em Picos, o inspetor Leal Santos, que tem mais informações sobre a operação para a gente, a gente vai conferir agora. A gente obteve novamente resultados positivos, conseguindo diminuir o número de acidentes e flagrando aquelas principais infrações e reprimindo essas causas que geram, vamos dizer, um maior risco a acidentes. Conseguimos coibir várias práticas e infrações de trânsito que são potenciais causadoras de acidente, conseguimos efetuar algumas prisões em flagrantes por algumas condutas que são riscos, como por exemplo, embriaguez ao volante. E conseguimos ali fazer uma atuação reforçada nos nossos trechos críticos e evitar aí maiores danos como acidentes graves. É isso, Clebson. O principal objetivo da PRF nessa operação do dia do Piauí é reforçar as fiscalizações tendo em vista o feriadão prolongado, combater os crimes que são registrados nas rodovias e também garantir a segurança viária de todos. Clebson.